No frenesi pós-natal, muita gente se mune de reza brava com velas e uma mala de presentes para ir trocar os shoppings nas lojas da cidade porque não serve, porque não era o presente adequado por mil razões. É um sofrimento tanto para os lojistas quanto para as pessoas que querem trocar as coisas, filas enormes. Bom, se nós tivéssemos o hábito de alguns países nos quais eu tive a oportunidade de viver, nós poderíamos amenizar isso ao máximo. Por exemplo, nos Estados Unidos tem-se o hábito de encasamentos, aniversários, toda sorte de festividade, a pessoa não vai com presente nenhum. Ele vai com um envelope no bolso, aquele envelope tem um cheque no valor do presente que se deseja dar, ou dinheiro, simplesmente, a pessoa compra o que quiser, ou um voucher da loja para ir lá escolher o que bem entender e experimentar. Bom, aqui no Brasil, nós, latino-americanos, nós achamos que este tipo ele é impessoal, ele não é legal, a gente pensa que dando um presente assim que parece, mais caro, é melhor, mas pode não ser. Olho no olho. Que tal a gente experimentar fazer isso? Dá o dinheirinho, a pessoa compra o que bem desejar, porque comigo funciona sempre e nunca ninguém reclamou. Eis a dica.